E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, vou mostrar pra vocês aqui o trocamento aqui da 116 com a BR251 Esse trecho aqui era muito ruim aqui de passar, agora a gente tá passando por aqui aparentemente tá bom hein Esse pedacinho aqui tinha muito buraco aqui bem na entradinha ali, agora tá sossegado né Fazendo esse vídeozinho aqui só pra mostrar aí como que tá aí a situação aqui do em trocamento aí das duas BR251 com a 116 E quando eu passei aqui ano passado Esses buracos aqui que tá tapado aqui ó, era tudo aberto ó Tá bem melhor agora As vezes você vai passando em determinado local que tá com buraco Aí acaba Ocasionando aquele trânsito também né As vezes você fala assim, ah passei aqui e tal, tava mó trânsito e tal Mas as vezes é só por causa que a rodovia tá ruim Aí acaba acontecendo que dá aquele trânsito né Que nem no ano passado aqui, esse pedaço aqui meu, foi difícil de passar viu Daqui até feira de Santana Tinha muito, muito caminhão, muito trânsito mesmo Mas eu acho que é porque essa parte da rodovia tava meia danificada Aí acaba que atrasa todo mundo né Agora tá de boa, tá sossegado ó Tem buraco ó, você vê que tem uns buracos Mas não tá que nem tava ano passado Em vista do ano passado tá bem melhor aqui De andar né Beleza pessoal, só pra deixar registrado aí Pra quem for passar por essa região aqui né Eu vou falar que a pista tá boa Porque tem buraco assim Mas não tá que nem Que nem tava né Ano passado isso aqui você Passava a 10 por hora Esse trechinho aqui do trevo ali Valeu galera Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Mais na frente ali a gente volta a fazer aí um novo vídeo aí Tá bom Um abraço pra vocês aí Fiquem todos com Deus Tchau Tchau